Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sinistrailer e neste vídeo eu vim apresentar para vocês o motorhome fabricado pelo Kuiper Motorhome sobre um chassi do Mercedes 814. Ele é o modelo do motorhome, o Evolution 800, porque ele tem 8 metros de comprimento. Acomodação para cinco pessoas, ele é um chassi ano 97, montagem da casa em 2015. Vamos lá conhecer esse belo veículo? Motorhome então fabricado pelo Kuiper sobre um chassi Mercedes 814 ano 1997 com 170 mil km rodados, veículo equipado com toudo de rolo, forno elétrico, rodas com rodoar. Temos duas baterias de 240 amperes para a casa. Aqui na parte traseira temos então um bagageiro, onde vai o estepe, botijão de gás, aquecedor elétrico para a água. Fica aqui também a máquina do botijão de gás. E aqui o proprietário estava comentando que quem quiser é só retirar o aquecedor elétrico e retornar então com um aquecedor de passagem a gás. Pintura feita com verniz, em um ótimo estado pessoal. E agora então vamos passar para conhecer o interior dele. Então começando aqui na parte do painel, temos rádio, bancos em couro, armários aéreos, temos um televisor aqui na sala, antena Winnegar para canais abertos. E olha que bacana o espaço que temos nessa sala aqui. Temos o dinete que transforma em uma cama de casal, mais o sofá que transforma em uma cama para uma pessoa. Armários aéreos por todos os lados, como podem ver. Climatizador de ambientes aqui na sala também. Toda a iluminação dele em LED. Janelas nacionais com persianas, blackout. Na parte da cozinha temos então torneira, monocomando, com fogão cooktop e duas bocas. Aqui embaixo do sofá temos então a chave geral da eletricidade e temos também o conversor e inversor. Na verdade ele é só um conversor esse daqui pessoal, desculpa. Temos um refrigerador, micro-ondas e ao fundo temos o quarto de casal. Mais armários por aqui, climatizador de ambientes, ar-condicionado 12.000 BTUs, um LG Dual Inverter, um grande armário aqui na lateral. E na minha esquerda temos o lavabo, um vaso sanitário, o Aquamagic da Tefer. Toalheiro, a pia também com torneira, monocomando. Porta aqui do lavabo, ele fecha o quarto. Ou pode isolar aqui, somente o lavabo. A parte do box, então, uma ducha. Ele em fibra, a bacia dele embaixo é uma peça única. Vazamentos de água. O veículo, pessoal, então, com excelente tamanho. Oito metros. Considerado aí um médio. E o descritivo dele completo está abaixo neste vídeo. E vocês podem entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Por enquanto, deixo meu abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho